e aí galera estamos aí nos 43 metros na faixa de 27 28 quilômetros mar adentro dando uma paradinha agora para reabastecer e agora só bateu um dourado na isca do mcgyvon na minha deu uma pegada forte e acabou escapando o primeiro que isso aqui calmaria aí a ondulação hoje é para tá 05 vai baixar para 044 horas da tarde aí é para entrar um ventinho um pouco mais forte a gente já vai sair da água bem antes creio que até meio de uma hora já esteja já esteja na areia o 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 Não, 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 não. Você pode passar o time? Ah, vai. Ah, vai, tá bom. Meio tanque, é 2 litros e meio aqui ainda, 3 litros, fechou? Fechou, dá uma teoria agora aí, alcança daí, cadê o dali, vou tentar botar por aqui nisso, só segura aí, vai aqui, vamos pescar com boia também não? Não, vamos ver, agora a gente vai até uns 40 metros ali, dá uma corrida, dá uma tentada ali, tenho 7 charutos aí.